E o ministro do esporte, Aldo Rebelo, foi o entrevistado de hoje no programa Bom Dia, Ministro. Um dos assuntos foi a geração de empregos durante a Copa do Mundo. Nós temos na Copa do Mundo uma grande oportunidade que, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela Ernest Young, que é uma consultoria americana, pode gerar até 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. Ou seja, isso já seria o suficiente para transformar a Copa do Mundo num grande benefício para o Brasil. No seu ciclo completo, 3 milhões e 600 mil empregos. Um acréscimo de 0,4% ao ano ao PIB, ou seja, a economia do Brasil, pelo menos até 2019.